Me dá o horário aí, que horas são aqui? 12 e quanto volta? Tá enxergando aí, 12 e 29, você que tá aí do outro lado. Vamos dar uma olhadinha no nosso WhatsApp? Nosso WhatsApp, que bomba! É todo mundo mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp, todo mundo pedindo beijo. Manda beijo pro Elias e a Lohane. Elias e Lohane, um grande beijo. Não se esqueçam de colocar também, ó, Japim 2 aqui participando, meu reduto, lá onde eu fui criada. Um grande beijo pra todo mundo do lado do Japim 2. Coloquem o bairro, viu? O Elias e a Lohane, por exemplo, não colocam o bairro aqui. Quem mais que tem ali? Luiz Felipe ali fez uma selfie quando tá falando na hora. Olha lá, Walter. Amo vocês, tá dizendo, olha aí. O Luiz Felipe mandando beijo ali. O pessoal dizendo que ama aqui o programa. Novo Israel, o pessoal do Novo Israel participando. Viviane Almeida, um grande beijo pra Viviane. Miguel. Orleã Mota, lá do Aleixo. Ligou pra gente pedindo beijo. Orleã, beijo, peixinho, coração de plato pra você. Lá do Aleixo mesmo, tá todo mundo do Aleixo. Aqui também da Redenção. Ingrid e Magna. Um grande beijo pra vocês. Tá ligado ali no Jornal Agora. Olha aí, você que tá aí. Paulo, Cristiane, pessoal da Compensa, Jorge Teixeira, Cristiane do Lira e do Vale. Todo mundo. Mas essa é a minha flor. Ai, Ivan, a gente não agradeceu. A tapioca do sogro da Sandra. Sandra, eu lembrei ali, eu vi o senhorzinho ali, lembrei-me. Viu, comeu todinha, comeu até a minha, viu? Só pra avisar pro senhor que tá aí do outro lado, viu? Sogro da Sandra, olha o meu cabelo como tá arrumadinho. Ela disse que o senhor gosta dele solto. Por isso que ela fez ele solto hoje, viu? E todo mundo que tá bom. Olha, mãe Adelaide, o pessoal tá pedindo beijo pra mãe chamada Adelaide aqui. Sabrina no João Paulo. É... Tô. Olha, todo mundo que tá aqui participando aqui no nosso WhatsApp, mandando beijo, pedindo beijo. A Rayane, né, a Manuela, a Márcia, te amamos. Muito obrigada. Um grande beijo, Nova Conquista. Você que tá aí do outro lado. É um VT, diretor? Diz pra mim aí o que que é. Olha, são 11, são 12 horas e 31 minutinhos, você que tá aí do outro lado. Olha só a informação que a gente vai trazer pra você. A gente sempre fala aqui dos cuidados que se deve ter no trânsito, né? Da obediência às leis de trânsito. Pois é, ontem, ontem à noite, lá na M010, uma Kombi acabou batendo em um caminhão baú, num acidente que deixou pelo menos uma pessoa morta e outras seis gravemente feridas. Elas foram trazidas aqui pra capital. Cinco feridos e uma pessoa parece que teve só escoriações e foi liberado. Mas tem cinco pessoas lá no hospital e pronto-socorro João Lúcio e o nosso repórter Danilo Alves vai trazer outras informações sobre esse acidente que deixou todo mundo muito preocupado lá na M010. Danilo. Pois é, o acidente aconteceu por volta das 10h40 da noite entre um caminhão baú e uma Kombi do transporte escolar na M010, no quilômetro 100 próximo ao município de Rio Preto da Eva. De acordo com a polícia, o motorista trafegava no sentido Itacoatiara, quando tentou desviar de galhos e acabou atingindo um caminhão que trafegava pelo sentido contrário. Seis alunos estavam dentro do veículo, além do motorista identificado como Luiz Mota. Outros alunos ficaram feridos, mas a jovem Rosiele Nogueira Gomes, de 19 anos, morreu no local. Algumas pessoas tiveram que ser retiradas pelo corpo de bombeiros porque ficaram presas nas ferragens. Todos foram encaminhados até o hospital da cidade, mas três tiveram ferimentos na cabeça e precisaram ser encaminhados. Aqui para o Hospital e Pronto Socorro, João Lúcio. A diretoria do hospital ainda não soube informar o estado de saúde das vítimas. Danilo Alves para o programa agora. Obrigada, Danilo Alves. Olha só como ficou a Kombi. Olha o estado da Kombi. E é importante que a gente traga para você aí, que eu não sei se todo mundo estava com cinto de segurança, porque tem algumas Kombis que são muito antigas e não tem o cinto de segurança. A gente está vendo ali, acho que é um pedaço do cinto, né, diretor? Não. Ainda é ferro retorcido. Olha, ainda muita, muita mancha de sangue, infelizmente. Mas a gente vê aí esse cuidado que as pessoas têm que ter com o uso do cinto de segurança. A gente vê que os bancos não ficaram tão destruídos, apesar da gente ver que a lataria da Kombi ficou bastante destruída. O motorista ali tem cinto para o motorista. A gente vê ali um cinto ali. Não sei se ele estava usando na hora, mas a gente vê que o acidente foi um acidente extremamente grave. Estou vendo o cinto de segurança ali. Estou vendo o cinto de segurança ali dentro. Não sei se as pessoas estavam usando. Cinto de segurança salva vidas. Independente da gravidade do acidente, é imprescindível que você use o cinto de segurança. Vamos torcer por quem está internado para que se recupere o mais rápido possível. A gente traz aí essas imagens tristes, imagens... Olha, tem um pedaço de cabelo, o diretor chamou a minha atenção ali. Realmente tem pedaço de cabelo, inclusive, ali na lataria da Kombi. Demonstrando ali que a pessoa bateu gravemente a cabeça, que a cabeça dela foi ferida gravemente nesse acidente. Mas a gente torce aí para que não haja mais nenhuma morte. E para que essas pessoas que estão internadas se recuperem o mais rápido possível. Com essas imagens, imagens de alerta, imagens para as pessoas fiquem seguras. Eu quero rapidinho, antes do intervalo, rapidamente, eu vou chamar aqui para você que eu quero ir com a imagem do ônibus. Olha só, a gente está falando aqui sobre esse acidente de trânsito. Está falando sobre esse cuidado aí que se tem que ter no trânsito. E hoje, de manhã cedo, eu andando no trânsito, claro, com o círculo de segurança, obedecendo ali a velocidade, eu flagrei um ônibus que não parou na parada de ônibus. Esse é o ônibus, está meio assim, não está muito nítido, porque eu fiz a fotografia. Esse ônibus passou da parada de ônibus que fica em frente ao SIGS. Tinha um rapaz no local. Eu quero que o pessoal aí da SMTU que fiscaliza esse respeito que você tem que ter com o passageiro. Ele fez sinal para o ônibus, o ônibus passou direto e ele ficou se perguntando. Foi por volta de 7h20 da manhã, ali em frente ao SIGS, e logo em seguida, na parada seguinte, tinha mais gente. O motorista parou. Eu ia ainda interpelar o motorista, porque não deu tempo. Eu ia perguntar, por que você não parou? Vou fazer a denúncia de você hoje no programa da comunidade. Porque eu também sou cidadã, eu sou telespectadora do nosso canal, sou telespectadora e sou também aqui uma pessoa que se indigna com quem precisa do transporte público. O transporte público tem que respeitar o passageiro. Esse aqui é o código do ônibus, acho que é via São Pedro, ônibus, né? Via São Pedro, 0311 045. Eu espero que o proprietário da empresa, que os responsáveis pela empresa, chamem o motorista que estava por mais ou menos volta das 7h20, passando ali pela estrada do São Jorge, ali pelo São Jorge, às 7h20 da manhã, e não parou na parada de ônibus por rapaz. Eu estava atrás, eu presenciei, eu fui testemunha. É com a imagem desse ônibus que a gente vai por rápido intervalo e volta já já.